Oi pessoal, hoje eu fiz uma tocha Não sei se é nem esse nome, mas eu fiz uma dessas Eu fiz uma tocha, olha como ela ficou Deixa eu tirar Eu usei uma coisa bem diferente Vamos do dia Não sei Primeiro eu faço uma parte da tocha Estou brincando com vocês Estou brincando com vocês Estou brincando com vocês Estou brincando com vocês Eu estou brincando com vocês Estou brincando com vocês Obrigado.